Vamos de Datafolha agora, porque o jornal Folha de São Paulo publicou uma nova pesquisa do Datafolha. O Instituto perguntou a opinião dos brasileiros sobre a situação econômica do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos? Em junho de 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff e do PT, 4% disseram que a situação econômica do país tinha melhorado nos meses anteriores. 5% em fevereiro de 2016. 9% em dezembro de 2016, com Michel Temer, do MDB, na presidência. 11% em setembro de 2017. 14% em abril de 2018. 20% em dezembro do mesmo ano. 22% em julho de 2019, já com Jair Bolsonaro, hoje sem partido na presidência. 28% em dezembro de 2019. E agora, 11% responderam que a situação melhorou nos últimos meses. Na pesquisa de 2015, 82% disseram que a situação econômica do país tinha piorado nos meses anteriores. Depois, 80%, 65%, 65% de novo, 52%, 37%, 34%, 37% e agora 69% acham que a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Na primeira pesquisa, 13%. Na primeira pesquisa, 13% responderam que a situação econômica do país tinha ficado na mesma. Depois, 14%, 25%, 23%, 33%, 42%, 42%, 42% novamente, 34% e agora 20%. Não souberam responder 1% nas duas primeiras datas, 2%, 1% nas três datas seguintes, 2% e nas duas últimas sondagens, 1%. O Datafolha também perguntou se para o entrevistado, nos próximos meses, a situação econômica do país vai melhorar, piorar ou ficar como está. Em abril de 2019, 50%, 50% acreditavam numa melhora na situação econômica do país nos meses seguintes. Três meses depois, 46%. Em agosto do mesmo ano, 40%. Em dezembro de 2019, 43%. Já em agosto do ano passado, 29%. Em dezembro, 28%. Em março deste ano, 11%. Em julho, 30%. E agora, 28% acham que a economia do país vai melhorar nos próximos meses. Na primeira sondagem, 18% consideravam que a situação ia piorar. Depois, 19%. 26%, 24%, 41%, 41%, 41% de novo, 65%, 35% e agora 39%. Na primeira pesquisa, 29% responderam que a situação econômica ficaria como estava. Depois, 32%, 31%, 31%, 31% de novo, 29%, 28%, 22%, 22%, 32% e agora 30%. Não souberam dizer, nas três primeiras sondagens, 3%. 3%, 2%, 1%, 2% nas duas seguintes e 3% nas últimas duas pesquisas. O Datafolha também pediu uma avaliação da situação econômica dos entrevistados nos meses anteriores à pesquisa. Em junho de 2015, governo Dilma, 10% dos entrevistados achavam que a situação econômica pessoal tinha melhorado. Em fevereiro de 2016, 12%. 10% em dezembro do mesmo ano, governo Temer. Em setembro de 2017, 11%. Em abril de 2018, 14%. Em dezembro do mesmo ano, 20%. 21% em julho de 2019, já no governo Bolsonaro. Em dezembro de 2019, 23%. E em setembro de 2021, 15% acham que a própria situação econômica melhorou nos últimos meses. Na primeira pesquisa, 51% disseram que a situação econômica pessoal tinha piorado nos meses anteriores. Depois, 49%, 50%, 47%, 42%, 30%, 31%, 34% e agora 53%. Na primeira sondagem, 38% achavam que a situação econômica pessoal tinha ficado igual. 38% também nas duas datas seguintes. 41%, 41%, 44%, 49%, 47%, 43%. Agora, 32% acham que a própria situação econômica ficou como estava. Não soube. 1% nas quatro primeiras datas e nas últimas cinco datas, menos de 1%. O Datafolha também perguntou sobre a situação econômica dos entrevistados para os próximos meses. Em abril de 2019, 59% consideravam que a própria situação econômica iria melhorar. Em julho, 55%, 51% em agosto e 53% em dezembro de 2019. Em agosto do ano passado, já durante a pandemia, 30% disseram que a situação econômica melhoraria nos próximos meses. 31% em dezembro do ano passado. Em março deste ano, 14%. Depois, 38% em julho e agora 41%. Em abril de 2019, 11% consideravam que a própria situação econômica iria piorar nos meses seguintes. Depois, 12%, 14% e 15%. Em agosto de 2020, 19%. Depois, 22%. 38% em março deste ano. 17% em julho, 17% em julho e agora 20% avaliam que sua situação econômica vai piorar. Em abril de 2019, 29% disseram que a própria situação econômica ficaria como estava. Depois, 32% em julho. 34% em agosto e 30% em dezembro. Em agosto do ano passado, 49%. 46% em dezembro. Em março deste ano, 47%. 42% em julho. E agora, 38%. 2% não souberam responder nas quatro primeiras pesquisas. Depois, 1%, 2%, 1% e 2% nas duas últimas pesquisas. O Datafolha pediu a opinião dos entrevistados sobre o grau de responsabilidade do governo Bolsonaro na alta da inflação. 41% dos entrevistados responderam que o governo tem muita responsabilidade no aumento. Para 34%, um pouco de responsabilidade. 23% acham que o governo não tem nenhuma responsabilidade sobre a alta da inflação. 2% não sabem. O Instituto também perguntou a opinião sobre o grau de responsabilidade do governo Bolsonaro na alta do desemprego. 39% consideram que o governo tem muita responsabilidade. 39% consideram que o governo tem muita responsabilidade. Para 32%, um pouco de responsabilidade. Para 27%, nenhuma responsabilidade. 2% não sabem. O Datafolha entrevistou 3.667 pessoas em 190 municípios de segunda à quarta-feira da semana passada. 50% não sabem. 50% não sabem. 50% não sabem.